Vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso The Witcher, exatamente aqui de onde paramos na gameplay passada, deixa eu dar uma olhada aqui, a morte da luz, acendendo as chamas não afugentamos os Barghests, eu deveria informar isso ao Reverendo, tem essa com o Reverendo, tem essa outra quest aqui com o Reverendo também, tem que falar com o Reverendo sobre o Salamandra, aí depois temos esse aqui, o contrato do Barghests, que é a questão do saque né, devo vir a Abigail e pegar minha recompensa, tá, já dá pra completar três eu acho né, essa das cabeças deles aqui, a gente já tem velho, tem logo o dobro velho, moral, quase o triplo aqui velho, o que pedia, Pera aí, aposentos, porta para a casa do Reverendo, ele está aqui dentro né velho, é de noite pô, oh Reverendo, o que quer dizer que você está aqui velho, tem um papinho com ele velho, estou à procura de homens com os Ambrox, eu levei o fogo eterno para todas as capelas, Eu lembro, eu lembro, eu levei o fogo eterno para todas as capelas, o que você está em casa, o que você está em casa? Eu disse que não funcionaria, onde está minha pagação? Ah, sim, sua pagação, a cura deve ser mais forte do que eu pensava, não é causada pela sua espécie, Abigail, uma mulher malha, uma mulher, uma espécie, talvez ela possa nos dizer mais. Ela trouxe a espécie de todos os outros calamidades nos, talvez, mas eu gostaria de falar com ela primeiro, Primeiro, nós devemos saber de quando a espécie veio, aprende a verdade, eu vou, por 300 oranhas, a nossa comunidade é pobre, talvez 200, assim seja. Enfim, eu sou muito maleável, Gerardom, se eu sou atualizado dos monstros dos homens, eu vim visitar a Bruxa, Calma aí, eu tenho que falar com ele de novo, velho. Procure rapidamente. Estou procurando por homens que usam brochas que usam salamandras. Isso não é verdade. Por que? Fechando-os pode diminuir a sua vida. Eu me vejo assustado? Outro doceiro veio aqui antes de você. Ele, também, se agregou com audacidade. E ainda... você vê ele? Não provavelmente. Ele fugiu. Ele não é eu. Não se preocupe em Salamandra. A whole village tem medo eles por uma razão. Você deve nos convencer. O que eu posso fazer? Para mim, destruir os espíritos. Para os outros, visitar Odo, Mikkel e Horan. Você pode resolver os problemas deles, também. São eles de algum tipo? Todo mundo sabe e respeitá-los. Odo é riqueza, Horan é a mercador. E Mikkel é a city guard. Gain o seu confiança, e você vai ganhar o confiança da village. Vamos ver. Espera. Eles precisam acreditar que eu te enviou. Veja-lhes esse reino do fogo eterno. Ah... Nossa, vou ter que usar o anel do fogo eterno? Arraste e solta os cinetes. Os espaços é alçados para ativar o diálogo do cinete. Tive com o botão esquerdo do mouse no cinete durante a conversação para apresentar o anel. Ah... Cadê o anel? Então quer dizer que ele me deu o anel dele, velho. Então tá bom, velho. Vai dormir lá, vai. Bora, velho. Parar de piadinha, velho. Outro cachorro, velho. Dá moral. Puma. Puma. Perceba, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Quanto bicho desse aqui, velho. Tô gostando disso não, velho. Muito bicho assim aqui, velho. Na hora de eu deixar esse jogo de dia já, né? Cadê uma fogueirinha aí para... Né? Bom, vamos dar uma olhada. Ó, missões. A bruxa. Devo ir visitar a bruxa. Cadê? Onde que ela tá? Tô louco. Mas ela tá lá embaixo, na moral, velho. Tá meio longe, hein. Ela tá meio longe, viu. Pra fazer o quê, né? Vamos lá, velho. Bora, né, velho. Meu querido. Já deixa aquele like, tá? Não se esqueça não, velho. Deixa aquele like. Se inscreve aí. Vídeos novos todos os dias. Vambora, velho. Lembrando aí que eu tô jogando... Esse The Witcher aqui, ó. O primeirão. Pela primeiríssima vez, velho. Então, caso eu fique perdido em alguma coisa, é normal, né? Eu queria uma fogueirinha. O que é aquilo ali, velho? Daí pra eu dar uma olhada lá, velho. Vou dar uma olhada agora, velho. Vou dar uma olhada agora, velho. Tem uma luz ali, pô. Que isso, cara? Mais cachorro, cara. Não tem um gol ali. Golado ali, velho. E... Ah... Mano, cachorro morreu, velho. E aí... Eu vou... Eu vou botar lá, velho. Ahn... Não tem um gol... O que você está fazendo? Muito fraco, muito fraco. Pega aí, na moral. Esse bicho é forte. Está bom. Caraca, eu joguei o... Foi a mesma coisa que nada. Nossa, que lapada nas costas. Viu, velho? Chegou pra caramba, hein? Brancada, restos, barril, restos. Vários restos aqui, velho. Vou pegar, porque, né? Dá pra vender depois, velho. Vai que eu preciso, né, velho? Então... Nunca se sabe, né? Mas é pra lá, velho. Pra ali, não, ó. Pior que deve aparecer, mas é louco por aqui, velho. Oi, oi, oi. Estou falando? O cara já ia vir ajudar já, velho. Por favor, me ajude. Olha o cara... Correu. Nem que fazer, né, filho? Vai com a Geralt. O Geralt não faz nada. O bicho está caído. O cara não reage, velho. Esse cachorro vai rodar, velho. Se eu chegar mais perto dele, ele vai rodar o cachorro. Eu tenho que chegar perto, senão esse cachorro vai acabar rodando, velho. Esse cachorro ali também, ó. Não dá pra chegar muito perto dos cachorros, não, que eles são... Eles acabam sendo mortos, né? Tentei evitar, velho. Como assim, não tem jeito, né? Outro. Outro. Que isso, velho? Que isso, velho? Desvia agora, nojento. Vai. Ah, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, o cachorro desviando de tudo, velho. Um outro cachorro ali, ó. Caraca, velho. Não tem como escapar, velho. Tome, velho. Aqui é a cabana da bruxa, né? Ó, velho. Bota pra cabana da bigail. A bigailzinha, é. Ah, ela aqui, ó. O que você quer? É, eu preciso saber de onde a besta veio. Eu encontrei o seu anúncio. Excelente. Você tem as escolas de Bargast? Eu tenho. Eles são suas, por um preço. Eu sabia que você ia lidar. E pegue essa raça de mandrake. Você pode achar que é útil. Fazer o que com essa mandrake, velho. Tenho nem ideia o que é esse troço. Preciso saber de onde veio a besta. A reverenda acredita. Você convocou a besta. Eu falo isso aqui, velho. O reverendo acredita que você subiu a besta. E o que você acredita? Nada ainda. O que é o seu lado da história? Eu não tinha nada a ver com isso. Eu preciso saber de onde a besta veio. Por que me perguntar? Não são as escolas mentiras em formas de magia? Sim, mas essa besta está além de mim. Algo que eu conheço alguém mais. Quem é? O que é? O que é? Alvin. Ele é um forte source e um divino. O que ele sabe, nós não podemos imaginar. Mas, se eu for para dar ele uma certa potência... Não é perda? Não há necessidade de fretar, ele vai ficar bem. Traga-me as pedras de cinco pretas pretas e suas perguntas serão respondidas. O preto cresce fora da cidade. Se você não conhece de ervas, eu tenho esse livro. É o seu, por um preço. Uma determinada planta. Você pode achar em livros. Tá. Tá. Um momentinho aqui, velho. Um momento. Pronto. Parece, mas teve um corte aí, velho. Deixa eu ver aqui. Eu vou levar a bruxa. Cinco pétalas, tá. Vou levar para a bruxa esse aqui. Esse aqui. Eu vou ver Heren e Odo. Odo, né? Deve ser Odo, né? Ela pode aprender mais sobre essa pista, né? Se ela puder encorajar as habilidades proféticas de Alvin. Fazendo ele beber uma poção mágica, eu quero... Eu preciso... Fazer para ela cinco amostras de pétalas. Eu vou ver se eu pego essas amostras aí, velho. Bora, meu querido. Bora. O que você quer? O que eu quero? Eu quero dormir na tua casa, velho. Eu quero dormir na tua casa aqui. Pô, com licença, velho. Quinze. Pô, na moral, velho. Eu tenho quinze talentos aqui de bronze, velho. Ah, respeito ao pai, velho. Relaxa, relaxa. Força. Força. Sunido. Só funciona quando o Gerot está intoxicado. Uma hora está intoxicado e a gente usa, velho. Relaxa. Força nível dois. O Gerot não vai ficar fortão, hein? Inteligência. Aqui, ó. Permite identificar e reunir ervas. Bom, 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 bom. Ter conhecimento sobre o monstro sem ter encontrado no jogo. Útil pra caramba, velho. Permite a criação de óleos. Fechou, fechou. É o máximo que a gente consegue. Aqui requer o consumo de um mutagênico. Tá. Aqui já é de prata. Aqui de ouro. Então, já foi, né, velho? Beleza. Segura o botão direito do mod para potencializar o sinal. Eu já faço isso direto. Ok. Prevê a chance de desarmar oponentes útil. Golpe final. O bastante aqui é prata, velho. Fechou. Força de aço, velho. Velocidade de aço. Velocidade, né, velho? Maravilha, velho. Tá bom. Pô, medita até amanhecer aí. Na moralzinha, velho. Na moral, velho. Medita até amanhecer aí porque não dá, não, velho. Isso não é vida, não, é? É de noite aí com os bichos correndo atrás de mim aí querendo me matar o tempo inteiro, velho. Não tenho paz? Pô. Vamos ver essa patifaria agora aqui, velho. Tá boa, né, velho. Ah, dojeira, velho. De boa que de repente vem um cachorro do nada, velho. Olha o tanto de galinha, velho. Certeza que isso aqui, ó, vira os cachorros depois, velho. Tá, vamos dar uma olhada no mapa. Pra cá? Pousada? É pra pousada que a gente vai? Tive que levar para a bruxa cinco pétalas. É, mas elas estão pra pousada, pô. Deixa eu dar lá na pousada isso aqui, velho. A não ser que a bruxa esteja lá, né? Na pousada nesse horário, velho. Ah, agora a gente consegue coletar, ó. Entendi, mano, entendi. Isso aqui é seridônea, pô. Pô, mas... Peraí, se tiver como interagir nisso aqui, aí é demais, velho. Isso aqui. Murta? É murta que ele cria? Pétalas de murta branca. É isso que ela cria? Aqui. Leve cinco pétalas de... Murta... Brancas de murta. Uma. Duas. Três, né? Cadê? Qual que é a quarta? Maluco é azul, caramba. O que é que é isso? Não, é só a roupa. Foi. Devo visitar a bruxa novamente. Erva desconhecida. Tá, não conheço isso aqui, então dá pra pegar, velho. Tá, vamos voltar, então. Vai conseguir as pétalas. Foi bem fácil. Tava que eu distribuí os pontos, né? Senão não ia ter como, né? Anda, cara. Erva desconhecida. O que você quer? Eu trouxe as pétalas de murta. Excelente. Agora preparar a potência. Como foi feito? Interessante em quais são os segredos? A recepia é sua, se você supere de levar ela para a sua casa. Eu supere. Pegue perto e ouvir. Coloque dois ounces de cadaverin com os pétalos de murta. Falta seu nome atrás, volvemos três vezes atrás, espere no fogo e misture a potência novamente. Complicado. Eu sabia que a magia de Deus seria além do mente de um homem. Dê-me um momento para terminar a potência. Até mais. Ela está fazendo as macumbarias dela aí, velho. Não misturando nada não. Vamos embora daqui, velho. Repreendido, velho. Ela falou para eu voltar daqui a pouco, né? O que a gente pode fazer nesse meio tempo, velho? Deixa eu ver. Vou marcar outra missão aqui, velho. Depois eu volto aqui. Deixa ela fazer a poção aí. Ela tem que virar para o canto, tem que cuspir na poção. Que danjeira, velho. Tem que entender isso, né, velho? Tem que ser piada, velho. Não é possível. Deixa eu ver se é para cá mesmo. Calviro aqui, né? Calviro aqui. Eu tenho que ir lá, ó. Casa de Harry. Vamos lá, mano. Isso aqui. Isso mesmo. Tá aí, né? Se a gente tivesse um cavalo... Nossa, a gente ia correr... Ia procurar isso aqui muito rápido, velho. E a gente encanta outro muito rápido. Porque se a gente for parar para analisar... Esse mundo de The Witcher aqui, pelo menos essa região que eu estou aqui... Não é tão grande assim, cara. Sabe? Não é tão grande, velho. Porque a gente pode ir andando, velho. Ó. A gente vai andando... Por vários lugares, velho. O que é que eu quero fazer? Será que tem esse The Witcher aqui que tem para a Play 2, velho? É moral. Antigo, né, velho? Às vezes pode ter, né? Não se desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe. Só aqui. E aí? Sei lá, né, velho? 2008 já passou muito tempo né minha cabeça é fechado me dê um menininho você é? Haren Brag, o mescalista e o almano no seu serviço o que você te leva aqui, W-Witcher? O que você tem para oferecer? O reverendo te enviou, eu presumo? Claro. Por que eu não acredito em você? O eterno para o fogo. Um dono do reverendo, eu presumo. Que você precise um bruxo. Eu faço! O muro emergem da neve, uma fonte fogo da água, fazendo o meu corpo descrever! Me ajuda! Eu vou... não me disposto! Eu vou ajudar na troca de informações pelo Salamandra, do Salamandra. Eu quero que ele adicione 100 horas nas minhas despesas, velho. É isso. Onde eu encontrei esses atos estranhos? Parecem um ato dos anões. Onde eu encontraria esses atos estranhos? Onde? Na borda do rio. Eles caem fora da água depois da noite. Entendi. Onde você? Escute, eu encontrei esses atos estranhos. Parece que os atos de droga. Não aqui. Você quer nos dois em problemas? Você não é um santo. Você tem medo de uma caixa? Você tem tanto contrabanda em contato. Instinto sobrevivência. Eu preferiria ficar debaixo. O reverendor detesta esse jogo. Então você sabe o que é? Eu não disse isso. Eles são obviamente não de um humano que faz o instinto do diabo. O melhor eu perguntar entre os dwarves. Eles devem saber algo. Obrigado por isso, pelo menos. Deixou. Matar os bichos lá na frente da margem do rio, velho? Será que é afogadores? Deixa eu ver. Estranhos à noite. Uma das homens que frequentam a margem do rio à noite. À noite? Tudo é à noite, né? Pô, na moral. Tudo de coisa ruim acontece à noite, né? Vou te falar, viu, velho? Do que é que eu venho à noite pra cá, velho? Ficar nessa brincadeira? Pô, vou te contar, viu, velho? Bora, rapaziada. Sente essa fogueira aí que o pai vai... Vai... Vai dar uma meditada, velho. A gente tá até anoitecer. Passar um pouco do horário, né, velho? Daqui a pouco aparece aquela cachorrada aqui. Olha lá. Fogadores, pô. Relaxa, relaxa. Acho que eles vão receber o que é deles, velho. Pronto, pronto. Receberam, viu? Receberam. Receberam o precioso deles, velho. Tá, tem que falar com o reverendo pra pegar minha recompensa, né? Outro? Tomou, hein. Matei todos. Olha os caras vindo ali, ó. Ah, meu querido. Na hora que acaba a batalha, vocês vêm? Tá errado, velho. É o fu... Temos par carran. Tchau. Nen doan, né, seu vatgan. Você não vai me intimidecer, pode ser. Onde é o Haren Brog? Ele nos pediu um especialidades de Horkers. Não sei se que eu gosto de sua cor. O Haren não me mencionou. Eu estava procurando as doutor. O que? Tchau, nen. Você não é Nseid. Mas é nem o Duan filto. Nós só vamos levar nossos оружia. E isso é a parte da paz. Feio pra caramba. Tem um homem que disse, mas eu não posso deixar você tocar essas crates. Escute de cuidado, Vat-Gern. Nós somos parte de uma unidade de 20 Elf. Nosso irmãos sofrem de doença e sangue. Essas crates contêm comida, medicina e armas. Nós os queremos agora, porque não podemos aproximar as paredes de Zima todos os dias. Eu acho que eu vejo o seu ponto. Bom. Nós não temos escolha. Mas você faz. Olha, calma. Você é feio pra caramba, velho. Vou te falar, velho. Ótimo. Pega as mercadorias. Desculpe, estou trabalhando para Herem. Você terá que encontrar especializações dos seus vendedores em outro lugar. Ó, vou te falar, velho. Tu é Elfo, velho. Não gosto de Elfo, meu. Bem claro, não gosto de Elfo. Ainda mais quando é feio desse jeito aqui, velho. Porém, você falou que tem gente doente, esses caras que eu estou trabalhando com ele aqui, ele é bandido, velho. Então eu vou deixar tu pegar as mercadorias, ó. Desculpe, pegue as coisas. Nós não somos criminais, nós vamos te pagar. Nós temos de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Dê-me o ouro. Eu não tenho uso para o resto. Aqui. Nós vamos pegar o que precisamos agora e voltar para o resto depois. Os desculpeiros não deveriam te preocupar mais. Vá falha, Vat-Gern. Adeus. Deixa eu pegar mesmo, velho. Ah. Tipo... Não é problema meu, né, velho. O negócio aqui era o quê? Era matar os monstros, velho. Falou para proteger algum item? Não falou nada. Eu sei que aqueles caras, né, falou que se cheira, velho. Eu assaltei dos compassionados e encontrei Elves. Elvas? Eu não acredito que eu conheço muitos Elves. Eles estavam esperando você. Quem são eles? Scoia-tel. Squirrels. Young non-humans. Freedem-fighters. Os que lidam com eles estão escondidos. Betraya me e vocês estão escondidos, também. Eu vou manter quieto. Se é perigoso, por que você vai com eles? Eu tenho que fazer uma vida de alguma forma. De qualquer forma, eu fiz meu trabalho. Minhas crates estão segredos, então? Eu te underestimei, Witcher. Incidentemente, o que aconteceu com os Elves? Nós falamos. Eles disseram que o seu conjunto iria para o resto dos crates. Eles estão... loucados? É muito perigoso, eles chegaram tão perto de Vizima. Se alguém me reportar... O significado? Scoia-tel-head's... Fetch... High price, Witcher. Mas... O melhor é que você conhece. Não é meu negócio. Eu quero pagar. Então você pode me contar sobre Salamandra. Aqui é o seu... Gold. Nossa, aquele Elf vai se lascar, velho. Loucura, velho. E eles... Slipam sua boca. Setem suas... Há loucura, loucura, velho. Onde eu posso encontrar eles? Pregue o Reverendo. Ele vai decidir o que você deveria saber. Mas eu não me importaria eles de ir embora. Adeus. Ah, loucura, velho. Esse cara vai trair os Elf, velho. Certeza absoluta, velho. Esse cara vai trair os Elfinho, velho. Witcher! O que você vende? Mostra o que tem. Mostra logo aí, porra. Ele anda, não, velho. Ah... Machadinho. Nada que me interesse, não, velho. Cara, é o mesmo item, velho. Vendo por 20. Compro por 50. É moral. Ó. Vendo por 40 o machado. Compro por 200, mano. Que isso, cara. Não vai. Não tem como não, né? Agora daqui, você é muito careiro, velho. Se o Elfo ali vai se lascar, não é problema meu, velho. Ah, para, mano. Toma, para de onda, velho. Tá logo aí, velho. Tá logo aí, velho. Já foi, já foi. Virou a estatística, velho. Fechou. Tá, vou comer um franguinho aqui, velho. Vou comer um franguinho aqui que eu mereço, né? Vamos dar uma olhada nas missões aqui. Missões. Misturando a bruxa, prometeu que misturar a poção. Tá, depois eu vou lá, velho. Devolver rodo. Mostra no mapa onde que está esse cara, velho. Nossa, lá embaixo, cara. Casa do rodo. Longe, hein? Nossa, longeão, mano. Devolver reverendo e pegar minha recompensa. Tá, marquei ali. Vou falar com o reverendo aqui, pô. Oh, deixa a Didi aí na moralzinha, velho. Andar de noite aqui é um perigo, velho. É um perigo andar de noite, velho. Isso aqui. Não vou andar de noite se não for necessário, velho. Vou ficar riscando, não. Cedinho agora? Sete da manhã. Não vai aparecer monstro. Ficou tranquilo. Essas carnes que essa mulher vende aqui, não sei não, viu? Deve estar bichada, velho. Ninguém compra, velho. Cidadão, assim, é um feio pra caramba você, viu? Vem, ó, senhor. A bruxa amaldiçoou. Amaldiçoou o quê? Sentir viodas em todos os lugares. Violendo ali o que ela está falando, velho. Eu vou entrar na casa do cara aqui, velho. Falar com ele aqui, né? É a minha recompensa, pô. Ele não vai estar aqui, né? Ele deve estar lá fora, velho. Eu ouvi que a igreja de fogo eterno ofereceu uma recompensa pelos afogadores, né? Eu ouvi que a igreja de fogo eterno ofereceu uma recompensa para os afogadores. Tanto que você puder provar que você matou alguns. Eu tenho as cabeças deles aqui, meu querido. Eu tenho os afogadores. Minha recompensa? Aqui. Já era. Não foi morto, tá louca? De novo com esse papo, velho. É senhora, na moral, senhora. Vou te dar as 100 moedinhas aí, tá, velho? Boa sorte. A moral começou com um pedaço de frango, agora é 100 moedas, né? Tá, deixa eu dar uma olhada. Missões. Tem da bruxa, tem do outro ver o rodo. Sangue de gol. Vou lá ver a bruxa, velho. Não é a bruxa, não. Vou lá na casa do rodo, velho. Na reta mesmo, né? Vou lá na casa do rodinho, velho. Meu querido. Não se esqueça, não, viu? Deixa o like, velho. Se inscreve. Vídeos aí todos os dias. Tá ok? Vambora, velho. Agora que dessa vez eu vou... Vou fazer a play de toda a franqueta e o Itcher, velho. Moral, mano. Vai ser muita coisa, viu? É pra cá mesmo? É pra cá mesmo, velho. Pô, não. Não, não é não. É do outro lado, porque aqui tem um limite, ó. Tem a caverna, né? Então vou ter que voltar, passar por aqui. Aqui tem a estradinha, ó. É. Vou voltar, velho. Molha aí, pô. Estaram mais lá dentro do barril ali achando que eu não ia ver, né? Pessoal, deu mole pro inimigo agora, velho. É pra cá, então, né? Isso aí, pra cá mesmo. Vai ter a cabana da bigail do lado. Mas depois eu vou lá, velho. Depois eu vou lá nessa cabana aí, velho. Estranho esse cachorro ivando ali, hein? Show de rodo. Morreu, hein? Ih, caramba. Entrou aqui dentro? É que deve ser um portal pra outra dimensão, velho. O cachorro sumiu, velho. Deixa eu ver aqui. Será que ele vai estar aqui dentro? Olha as mandinhas dele. Vou pegar não, velho. Vou pegar não, que aí é demais, né? E aí, velho. Esse cara tá bêbado, velho. Esse cara tá bêbado, velho. Segundo o anel, velho. Não tem malícia, não, né? Esqueci o maior do que é? Vê o reverendo? Claro. Claro. Ele nos disse a questões de estranhos. Um ringe do fogo eterno. Deve ser do reverendo. O que é para você? Eu percebi aquela armadura. Meu irmão. Ele lutou em Brenner e outros lugares. Oh, eu deteste os soldados. Excepto meu irmão. Relax. Eu não sou um soldado. Speak your mind. A monstros around? A howling da village turns meu milk sour. O que é estranho? A fog foi tão dente uma vez, eu strayed para a witch's house, onde um grande beast stared em sua window. Tell me mais. Bem, eu não estava indo ficar. Eu voltava tão rápido, eu quase deixei minhas pernas atrás. Mas era tão grande como um cavalo. Colocou fogo e espalha como uma espalha. depois. Um ringe do fogo eterno. Deve ser do reverendo. O reverendo me enviou para te ajudar. Ele sempre está pensando em mim. Eu tenho esse problema de jardim. Eu não sou um jardim. Deixe-me terminar. 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 Vou ver o que posso fazer. Por 120 oran. Deixe-me pagar 50 oran. Vamos beber para isso. 120 e não mais um oran. Ah... 2 árbitros para 70 oran. Eu disse 120. Eu preciso viver. Eu preciso beber. Minha oferecida final é 80. Saúde! Você tá bebendo de graça aí, pô. Você é forte, Staff. Como é que 100? Acontece! Um último golpe. Uhum. Eu sou obrigado a tomar uma dorinha, velho. Muito tempo vai durar o efeito da bebida. Pô, o Gerald tá todo retardado, velho. Como é que eu ando assim, velho? Aí, pô. Finalmente. A ideia é por lá, senão eu vou te ver. Um... 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 Não tem nada, né? Bate aqui, queimei bom pra mim Come foguinho, véi Queimei mesmo, véi Vá, véi Ela fica desviando, véi Só mais uma, véi Pronto Só atualizado Ah, o Geralt se derrotou esses bichos bêbados, véi Ah, para com isso, véi Caraca O gordinho nem sentiu nada, olha lá Falta sua mente Olha, eles vão tá zoadando, véi Eu tenho matado os monstros no jardim Põe-se Você quer seus 80 oran Era 100, hein, mano? Era 100 Caraca, malucão geral, velho O cara ainda avisou pra não matar monstros de noite, velho, enquanto tivesse pêpado. Foi camarada ainda, viu? Não, Gordinho foi camarada, velho. Tentou ajudar, velho. A Gerald aí, ó, chupo de cachaça, velho. A moral, Gerald. Falta sua mente. Vem aqui, pô. Dá uma descansada aí, né? Vem até amanhã cê, pô. Passar esse efeito de cachaça aí dele aí, porque eu ia te falar, viu, velho? O que houve? Normal, esse cachorro aqui, assim? Esse cachorro parece que está procurando algo. Veja esses cachorros de cachaça, poupa. O que você está guardando? Falta sua mente. Depois. O que você está guardando? O que você está guardando? Deixa eu dar uma olhada aqui, então. Misturando. Tá, vou falar com a bruxa agora. Não. Não dá nenhuma olhada aqui. Não dá nem uma olhada aqui. Não dá nem uma olhada aqui. Eu acho que se tivesse o feitiço lá de mexer com a mente Eu acho que aí eu iria conseguir acalmar o cachorro e ver certinho o que estava acontecendo Mas como não tenho isso ainda Não teve como O que eu quero? A poção está pronta? Sim, Alvin, gostei disso Muita triste, sem se assustar Agora, fale Abigail, eu estou com medo Por que eles o peixaram? Por que eles o machucaram? Ele era gentil, ele não machucou ninguém E a garota de fora da cidade, ela gritou, horrível Não é assim? Não é assim? Não é assim? Eu soube Não se preocupa a morte. É a morte. Como você derrotou a vilão humana? Com sua arma? Você morreu e ainda morreu ao vivo. Quem me ensinou? Certo. Isso pode acabar mal. Abigail, rompe a trance. Como quiser. Por poder das sete espéras, deixe este corpo. Eu compel você. Ficou! Estou dormindo. Alvin, vá para a cama. Geralt. Outro mestre, Berengar, precedeu você. Ele deixou estas espéras. Obrigado. Adeus. Tem aquele papo com o Reverendo. Vou falar o que para ele? Deixa eu ver. Revisar o Reverendo e avisá-lo do que eu aprendi sobre a besta. Deu de nada, velho. Entendi que ela é ruim. A profecia de Alvin é clara. A besta nasceu através das maldades humanas. Isto irá continuar a assombrar os subúrbios. Enquanto aqueles que prejudicaram outras pessoas continuam impunes... Ah, entendi. Pode ser uma profecia. Mas Abigail decidiu me ajudar. Caso necessite de empunhar a espada e enfrentar a besta, ela me deu as anotações de Berengar. E que poderão me ajudar a derrotar o monstro. É hora de reportar ao Reverendo o que eu aprendi. Ah... Está entendendo? Isso nasceu das maldades humanas, velho. Entendi agora, velho. É que por um momento eu pensei que ela estava... Era um garoto normal falando com Abigail, velho. Ai, não. Era um satanás já, velho. ... ... Primeira noite, 95kg de músculo, cerca de 1,5m de altura, dentes maiores que o polegar de um homem, possivelmente um demônio de Alzur. Segunda noite. Convoca Varghestes com seus uivos. Tem a capacidade de desaparecer. Descer mais aqui. Provavelmente assumindo a forma espectral ou espiritual. Só pode ser visto com o uso de uma poção Mad Night, origem demoníaca. Quase certa. Terceira noite. Altamente resistente ao ferro e aos sinais. Andou sobre três Hardens. Sem perceber. Caraca, velho. O bicho andou... Tipo, Harden é para segurar esses espíritos, né? Ou para andar com lentidão, mas passou por eles sem nem perceber, velho. Nem sentiu. Quarta noite. Todas as características de demônio de Alzur confirmada. A pista faz uma pergunta. Aqueles que responderem corretamente terão a chance de matá-la. Ah... Nossa, vou ter que responder corretamente então, velho. Tá, interessante, 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 velho. Não adianta nada então esses sinais, né? Inútil, velho, sinal. A pista vai fazer uma pergunta. E eu vou ter que saber responder a pergunta, velho. Aqui eu viro pra cá. Vambora. É um rolê até ficar andando aqui, velho. Tipo, o mundo aqui do teu Witcher, desse aqui, ele não tá tão grande, velho. Não tá muito grande, mas, pô... Você tem que ficar pra lá e pra cá, velho. Da hora. Vai querendo andar uma caminhada, né, velho. Tá doida falando sozinha, velho. Eu sei de onde a besta tá bem, hein. Eu sei de onde a besta tá bem. O bom Shepard deve trazer eles para o caminho do direito. Senão eles vão se derrubar de velhos. Eu vou aprender tudo que eu posso para derrubar a besta. Eu tenho que agir todos os vildes. Aqui é o seu prêmio, Witcher. 200 horas. Manda pro papai aqui, vai. Manda, 200 horas pro pai. Isso aí, pô. Isso aí, velho. É, os monstros de Hodo se foram. Para Mikkel, eu saí da Crypto dos Ghouls. Eu tenho que admitir que eu estou impressionado. Você ainda pode derrubar a Salamandra. Para fazer isso, eu preciso saber onde encontrar eles. Eu não diria nada até que você eliminasse a besta, Witcher. Essa é a minha condição. Eu te vejo mais tarde. Beleza, beleza. Vou questionar não porque eu quero derrotar essa besta aí, velho. Espera, eu vou falar de novo com ele, velho. Vem cá, velho. Sim? Deixa pro pai, velho. Deixa pro pai, velho. Essa da besta aí, eu quero derrotar, velho. Aqui dos monstros e dos homens. Hora de lidar com Salamandra. Ele tem aqui, ó. Na cola do Salamandra. Devo ir à pousada. Contrato do Ghoul. Procurado. Tá. É, o reverendo ele vai juntar o... Os caras aí, né, velho? Peraí. É hora de lidar com Salamandra. Há algumas coisas que eu preciso fazer. Eu vou fazer o quê, velho? O reverendo prometeu lidar com a besta. Fiz o que tinha que fazer e é hora de lidar com Salamandra. Devo ir à pousada. Mostra a missão aí, onde fica. Que eu vou... Ah, pelo amor de Deus, velho. Lá embaixo. Oh, na moral, velho. Ridículo isso aqui, velho. Ridículo, velho. Na moral. O jogo me faz ir de uma ponta a outra toda hora, velho. Olha o que eu vou ter que ir, velho. Um rolê que eu vou ter que dar aqui, velho. Na moral. Na moral, eu vou ter que ir lá na pousada, velho. Certeza. Eu vou lá na pousada e depois eu tenho que vir aqui de novo, velho. Você vai ver só, velho. Se não vai ser isso. E que aquilo voando ali, velho? Não bata nem asa, não, velho. Está estático ali, velho. Como? Só planando, velho. Passando que tem um avião. Vai para lá, agançada. Vai. Vai fora, velho. Vai também, agarinhada. Deixa uma passada na área, velho. Bom, seguinte. Aqui que eu vou despeço. Lacado Salamandra. Oh, espera aí, velho. Não era para ter Lacado Salamandra aqui não, hein? Bom. Vou encerrar por aqui mesmo. Provavelmente vai rolar uma batalha aqui daqui a pouco. Mas aqui é coisa para o próximo vídeo, velho. É isso aí. Tchau.